Nosso decore traz agora um projeto lindíssimo, um novo olhar para o clássico. Uma maneira de você ter o clássico de forma moderna, com elementos, cores e muita sofisticação. Um projeto da Ramal Arquitetura e Engenharia, e eu estou aqui com as profissionais. Parabéns, Laura e Ana, que trazem aqui um projeto muito bacana. Vocês são responsáveis pelo projeto de interior. Isso mesmo, pela parte do interior da casa. Que ficou lindíssimo. Esse projeto, é importante a gente falar, para quem está assistindo a gente, que o projeto de interior, existem duas maneiras de se conduzir um projeto. O projeto da arquitetura como planta, como uma divisão, certo? Modificação, que a gente chama. E o projeto de arquitetura de interiores, que é tudo aquilo que a gente vê dentro da casa. Marcenaria, cortina, gesso, iluminação, mobiliário solto, decoração. E vamos falar um pouquinho agora sobre o estilo primeiro, que a gente vê aqui. É clássico, é moderno? O que vocês trazem para esse projeto? Eu acho que é uma mistura. A casa em si, ela é clássica. Mas no interior, a gente resolveu trazer o clássico de uma forma mais contemporânea. Então, a gente usa elementos clássicos, só que não carregados. Então, a gente obteve um resultado elegante, uma paleta de cores super confortável. Aí, a gente usa o elemento lustre clássico. Só que o mobiliário, a gente traz um pouco de serralheria. Com linhas mais retas. Junto com linhas mais curvas também no clássico. Detalhes nos puxadores. Quer dizer, vocês mescam. Aqui a gente tem essa coisa dos móveis com linhas retas, mas tem os curvos, tem os clássicos. E eu aproveito para fazer aí o nosso agradecimento a Castelo Móveis e Decorações, que está em todos os ambientes. Vocês vão ver aqui, tem poltrona, tem sofá. Enfim, a gente vai pontuando para vocês irem entendendo. Mas vamos primeiro falar de projeto. Aqui nós temos um living muito bacana, um living lindíssimo, que eu vi que vocês trazem dentro do living a ideia do home também. Isso. Nessa casa, a divisão dos espaços tinha esse ambiente como home e living no mesmo ambiente integrado. Então, a gente trouxe um mobiliário mais sofisticado, para que não ficasse com aquela cara de home muito despojado. O sofá, por exemplo, com linhas mais retas. O painel da TV com pé direito duplo. Então, a gente conseguiu mesclar bem esses dois espaços aqui em um lugar só. E a ideia do sofá é muito legal, porque vocês trazem um sofá, ele é retrátil. Retrátil, reclinável. Super confortável. Super confortável. Com chese fixa, os bancos eles aumentam, diminuem. Só que sem ter cara daquele sofá de home, cheio de gomo, com as costas muito largas. Então, ele é bem sofisticado, bem lindo, para atender aqui esse espaço. Que legal. Quer relaxar, ver um filme, ver uma coisa bacana na TV, dá para esticar, dá para esticar as pernas. Recebeu visita, recolhe tudo e é um living. E aí, o telefone vira um telão, põe música. Isso. É um espaço de convivência da família, de receber amigos. Ambiente maravilhoso. O sofá da Castelo Móveis e Decorações. Eu sempre falo para a Maibi, adoro esse novo conceito desses sofás, que não tem aquela cara de home, aqueles sofás encorpados. Agora, vamos lá, gente. Aqui, os ambientes são todos muito integrados. E a gente vê aqui, de forma maravilhosa, como vocês trouxeram um espaço lindo, que a gente vê que tem criança na casa. E junto, vocês trouxeram aqui o gourmet. O gourmet, ele é integrado, é a cozinha gourmet, é a cozinha, é a sala de jantar, é um ambiente só. Então, na arquitetura, a gente tem uma cozinha gourmet, que é o que a gente fala. É a cozinha do dia a dia, mais a varanda num espaço só. Só que, como é muito integrado, a gente trouxe elementos que a gente usou na casa toda, para todos os ambientes. Então, a gente vai encontrar o mármore, que é igual do living, o ripado, a paleta de cores, tudo conversa. E essa cozinha é super funcional. Ela funciona tanto para o dia a dia, como para receber, para dias de festa. Maravilhoso. E você sabe uma coisa que eu gostei muito, além do projeto, que está lindo, né? A marcenaria maravilhosa, a cor, o Fendi ficou muito chique. Vocês, na escolha dos móveis, é uma coisa impressionante, como vocês conseguiram trazer os tons da marcenaria. A gente nota, por exemplo, essa mesa e mesmo as cadeiras que vocês escolheram, as banquetas, a paleta de cor e a parte de laca das peças é muito similar. Na verdade, não é uma coincidência, né? É tudo pensado. Na hora de escolher todos os móveis de tudo, todas as pecinhas que vão, a laca das cadeiras, o tecido das cadeiras, a cor da mesa, a gente leva toda a paleta que a gente tem do mood board da marcenaria para a loja, para a gente conseguir casar as cores e ficar tudo bem, bem dentro da mesma paleta de cores. Gente, ficou maravilhoso. Agora, eu fiquei curiosa, gente, porque a paleta de cor da casa, ela vai para um Fendi. Esses móveis aqui, eles são um cinza? Isso. Ou eles são um Fendi? Porque agora, assim, na hora que se mistura, eu fiquei até confusa. Aqui, a varanda é cinza e o Fendi. Então, a gente usou o cinza pontual, porque a gente queria trazer uma cor diferente na varanda, mas que ela conversasse com o restante da casa. Então, aqui, a gente jogou no cinza e a gente amou o resultado. Isso. A laca dos armários da cozinha também é um tom mais escura que a laca do restante da casa, para que tivesse uma diferença, realmente, de ambientação e de proposta de ambiente também, que a cozinha é um outro ambiente do restante da casa. Maravilhoso. Projeto lindo ali. Eu vejo que vocês também têm um outro ambiente para integrar com a área de lazer, para a piscina, que é um ambiente também que vocês colocaram... Ali a gente tem um telão, um projetor. Ah, é aqui, por isso que tem esse sofá, porque ele tem um projetor, quer dizer, funciona também como um outro local, para ver um filme, para curtir. Para quando eles estiverem recebendo família, amigos, nesse espaço aqui, eles não terem que usar a TV da sala. Eles têm aqui um projetor, então desce, consegue colocar uma música, um jogo de futebol, todo mundo consegue sentar no sofá, nas poltronas ali também. Então, é um ambiente que tem várias funções em um lugar só. Parabéns para as meninas da Ramal, projeto maravilhoso, sensacional. Tudo, a escolha das cores, a escolha da marcinaria, dos revestimentos, compondo com os móveis, projeto lindo, maravilhoso. Parabéns, meninas. Muito obrigada, obrigada. É um prazer a gente estar aqui compartilhando com vocês esse projeto lindo. É o nosso decore, trazendo mais um projeto para vocês, com a Castelo Móveis e Decorações, que traz móveis para ambientar o seu espaço, a sua casa, para deixá-la ainda mais linda. É a Castelo Móveis e Decorações para você. Nós da Castelo Móveis e Decorações ficamos extremamente felizes com esse resultado. Ficou uma casa leve, uma casa gostosa, ao mesmo tempo uma casa elegante, sofisticada, super funcional. E o principal de tudo isso, o mais importante, é a satisfação dos clientes, que ficaram realmente muito felizes também com esse resultado. Então, eu quero, em nome de toda a loja, aproveitar para agradecer as meninas da Ramal Arquitetura, agradecer também os nossos clientes que confiaram em nosso trabalho. E o que vocês viram aqui é apenas um pouquinho, representa um pouco de tudo que a gente tem na loja. Então, desde essa linha para a área gourmet, que também serve para uma sala de jantar, mesas, cadeiras, e banquetas, estofados reclináveis e retráteis, poltronas, mesas de centro, o tapete também que é nosso. Enfim, lá na loja a gente conta com uma linha completa para deixar o seu lar e até mesmo o seu espaço comercial do jeito que você sempre quis. Então, eu vou aproveitar para fazer o convite para vocês irem conferir tudo isso e muito mais na Castelo Móveis e Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.